Alguém me chamou Alô, Acaiaca, Minas Gerais! É assim que começa o Dedo de Prosa, com muita alegria, com muita energia, para invadir a sua televisão, a sua casa, com uma explosão de alegria. Grupo Cantinho da Amizade de Acaiaca, Minas Gerais! É isso! Ah, o trem bom é coisa boa, não é? É o Dedo de Prosa que já chega aí na sua televisão, pela nossa TV Horizonte, no sinal da parabólica digital, para todo o Brasil, você que está aí em Ponte Nova, pela nossa querida TV Educar de Ponte Nova. Hoje está aqui uma cidade que é ali pertinho, né, de Ponte Nova, Acaiaca, Minas Gerais. E também para você que está no norte do Brasil, pela TV Nazaré de Belém do Pará, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, TV Imaculada, e em Montes Claros, Vim TV e TV Gerais. Oi, Dona Anicinha! E aí, Sr. Juarez? Tinha ninho de bom? Só felicidade, meu filho. Eu estou adorando esse milho amarelo que a senhora trouxe hoje. Oi, Sr. Juarez, tinha que estar amarelo, oi. É bom demais, oi? Então, Sr. Juarez, é porque está madurindo o jeito de cozinhar, meu filho. Só fez dar uma janela nele aqui, ó. É, a gente faz assim para poder ver se está bonzinho mesmo para cozinhar. Aí, se não tiver amarelo por dentro... Aí não está bom. Aí perde a espiga de milho, oi? Não, a gente espera mais uns dias e dá para ficar. Então, vou falar com a senhora o seguinte. Lá na minha terra, a gente fazia assim, ó, Dona Anicinha. É, enfiava a unha. É, só a unha aqui, assim, ó. Isso é falta de higiene, meu filho. Fazia assim, ó. E aí, ó, dava uma olhadinha, abria. Se ele não tivesse amarelinha assim, ó, o que você fazia? Fechava ele, que nem ele mesmo ficava sabendo e não perdia. Achei que o senhor enfiava a unha. Não, a unha é um pedaço que só você está, aquela lambida lá. Ah, não, 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 Deus me livre. Ó, já está saindo daqui, hein, Dona Anicinha? Ah, daqui a pouquinho está cozido. Isso passa uma manteiga e um sal, hein? Não, é uma delícia. E é cada bocada que a gente dá, né, Dona Anicinha? É uma delícia. Só não pode conversar, senão suja o óculos do vizinho todo, né? Ai, ai, ai. É coisa boa. É o Dedo de Prosa chegando aí na sua televisão. Hoje esse grupo bacana. Olha a turma aqui, mostra de novo a caiaca, Minas Gerais. Tudo bom, gente? Boa noite, povo bacana dessa cidade que vem aqui no nosso programa Dedo de Prosa. E você que acompanha hoje, muita coisa boa, né, nesse mês maravilhoso em que o Dedo de Prosa está aí festejando São João Santo Antônio, São Pedro, não é? A festa junina, as quadrilhas, isso é muito bom. E aqui a gente continua com alegria. E alegria rima com esse conjunto que vem agora no nosso programa. Um conjunto reconhecido, um conjunto querido em Belo Horizonte, não é? E que traz agora a sua música no nosso programa, na nossa cozinha Trem Chique! Olha aí, o Trem Chique chegou! Olha aí, o Trem Chique chegou! Olha aí, o Trem Chique chegou! E o povo animou, e o povo animou! Mas olha aí, o Trem Chique chegou! Olha aí, o Trem Chique chegou! Olha aí, o Trem Chique chegou! E o povo animou, e o povo animou! Eu não sou daqui, Maria, eu não tenho amor, Maria, eu sou da Bahia, Maria, de São Salvador. Eu não sou daqui, Maria, eu não tenho amor, Maria, eu sou da Bahia, de São Salvador. Mas quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi Maria, foi os peixinhos do mar. Foi, foi Maria, foi os peixinhos do mar, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Olê, mulher reteira! Olê, mulher reta! Mas tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Mas tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tava na peneira, eu tava peneirando Tava no namoro, eu tava namorando Mas tava na peneira, eu tava peneirando Tava no namoro, eu tava namorando Tava na peneira, eu tava lá, eu tava namorando E eu tava, tava na peneira, eu tava namorando Tava na peneira, eu tava dar na peneira, eu tava namorando Olha aí, o trem chique chegou, olha aí, o trem chique chegou, e o povo animou, e o povo animou. Olha aí, o trem chique chegou, olha aí, o trem chique chegou, e o povo animou, e o povo animou. Aô, trem chique, sou! Viva o trem chique! Ô, Beto, que coisa boa, rapaz, mas tinha tempo que eu tava com saudades de receber vocês aqui, uai. Pois é, 2010, hein? Tem sete anos já, uai? Depois você mostra essa foto. Ah, tem que mostrar, agora, dona Anicinha, vem cá pra senhora ver, olha que maravilha, a última vez que o trem chique veio aqui, já tem sete anos, e o Beto tava me mostrando ali, dá pra mostrar aqui assim, ó. A Ana Maria, minha filhona, tinha cinco anos nessa época, olha aqui, ó, quando o trem chique veio aqui, essa aqui é sua filha, né, Beto? É minha filha. Como é que é o nome dela? Nicole Góes. A Nicole tá cantando mais não? Não, 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 agora entrou a Rita no lugar dela. Ah, muito bem, olha que linda aqui, dá pra mostrar a Ana Maria aqui, mais uma vez, aqui, ó, mostra a Ana Maria aqui, ó, o tamanzinho da Anicinha. Nossa, uma gracinha, sua joarinha. A camiseta, um dia eu vou ser idoso, que é aquela campanha que a gente fez, olha que legal. Nessa época, éramos três, né, o trem chique, eu, seu Danilo e Nicole. Agora, né, sete anos depois, olha o tamanho da banda. Rapaz, mas aumentou demais, né? Né? Que coisa boa. Tô vendo a Rita cantando ali, que aliás tá maravilhoso naquele show que vocês fizeram, foi a gravação do DVD? É, foi o lançamento do CD. Do CD? É. Foi no Cintiato Brasil, recentemente. Eu vi os vídeos lá. Maravilha. E a Miriam com a Cordeon, rapaz, olha que coisa... Miriam, quantos anos já? Peraí, deixa eu ir lá perto da Miriam aqui, ó. Já tá pintando o cabelo de branca, a gente tem que saber quantos anos. 73. E essa Cordeon te acompanha há muito tempo? Acompanha, não tem muito tempo, não. Eu troquei o antigo que eu tinha por esse, né? Você já toca há quanto tempo? Ah, eu toco desde os 13 anos de idade. Ah. Eu tô pra escola, né? Mas que eu toco com o Beto tem só quatro anos. Você viu como é que mineiro é bom, hein? Pra não falar a idade. Eu toco desde os 13 anos, há quatro anos eu tô com o Beto. Mas não falou, né? É, não falou que aos 13 anos já tocava Tico-Tico no Fubá. É mesmo? Essa sanfoneira é... Que bom, viu? Obrigado, viu, gente? Turma boa, que experiente do trem chique no Dê de Prosa. Daqui a pouquinho tem mais. Mas eu adorei a foto aqui, viu? Daqui a pouco tem o quadro Conectividade com a Ana Maria, né? Aqui no nosso programa Dê de Prosa. Mas antes, deixa eu contar pra você aqui agora. Bem mineiro, né? Deixa eu contar pra você que a Clínica Raton tá com um novo espaço de convivência para a melhor idade. Um ambiente mais tranquilo, com conforto, pra relaxar, tomar aquele cafezinho e ter aquele dedo de prosa, é claro. Mostra aí a imagem pra nós, Tatiane, desse espaço de convivência da terceira idade lá na Clínica Raton. Além de ter mais tranquilidade ao aguardar o atendimento também, né? Lá na Clínica Raton com os profissionais super qualificados que essa clínica odontológica parceira do Dê de Prosa oferece para os seus clientes. E olha, a Clínica Raton surpreendentemente atendendo todo o público do nosso programa Dê de Prosa com carinho, com condições maravilhosas, viu? Passa lá. 3, 4, 6, 4, 5, 6, 0. Um Clínica Raton, pro seu implante dentário, pro seu tratamento dentário, não é? Tudo isso lá na Clínica Raton. Dá uma passadinha lá. A caiaca tá feliz ou não tá? Feliz, mas ainda estamos nós de recebê-los aqui e de receber esse biscoito. Dona Anissinha, pensa num biscoito gostoso, viu? É uma rosquinha de sal. Daqui a pouco a Rosária conta pra você. Sai daí não! Só começou o Dê de Prosa.